Música 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 Espero não chegar aí, mando foto pra você Demorou, quando chegar você manda então Música 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 Que isso meu bruxo Por que tanta agressividade assim Por Tentei trocar uma ideia, filha Chegou com dois pés na porta Mostra a config de áudio depois, mano Por favor, no Xbox Se é possível falar como ajusta Mano, no Xbox eu não mexo em nada de áudio Só no jogo Depois eu mostro o senhor do jogo pra você Mano, no Xbox Nada pra mim as férias Vamos lá Vamos lá É meta, tá? Acho que é um cara... Olha ele aqui, ó Que isso, o cara não morreu, mano Aí tem que tá vendo Ando do chinelo, joga o falar Meta mesmo? A Mable, ele é boa, mano Vou criar o Facebook 2 Caraca, ela tá boa, véi Ela tá boa, guys Ela tá boa, guys Ih, ninguém quer morrer não, meu filho Que isso Cê tá querendo viver demais Cês não acham, não? Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Opa Ai, que delícia, hein Aí, ó Joga aí, ó Que nem um retardado aí Vida na vida Vida na vida Morri, foda-se Quem não ama lag, tem 14 Ainda gosta de nerf, mas não tem, ó Nerf da hora também Da bem que cê não tem Q suficiente pra pensar a mesma coisa que eu pensei, mano Um carro que eu quero muito montar, mas não sei como é Bugatti E aí E aí E aí Vamos lá. Ah, mano, eu tô falando. Aí, fodeu. TV, fodeu. Ai, que sensação de liberdade tá agora. Classe em fulmobilidade. Ai, calica. Cuidado se não load out aí, meu bruxo. Na carça, no caso. Ah, o quê? Oxi, o cara... O cara tá com um tiro na vida de car, mano. O cara é o The King. O cara tá com um tiro na vida. Meu Deus do céu, eu achei que eu tava de faca, mano. Ah, amigão. Ah, amigão. Ah, amigão. Toma esse amasso aí, pra você ficar ligeiro. Respeita a história do Blo Blo, né? Minim anal faz você cagar melhor? Mano, que isso, chat? Que ideia é essa, mano? Esse cara vai de zero a 100 em nenhum segundo. Deixe. Deixe. A repente de... Deixe. Amora. Tchau. E salvo o dia? Não, concordo. Realmente. Você já sabe que é wipe, né? Voltou no mesmo lugar? É wipe, né? Sem massagem. Não, concordo. Não, concordo. Não, concordo. Nossa, ainda bem que o cara era ruim, tá? Glória a Deus, mano. Ainda bem que o cara era ruim, mano. Eu ia tentar pegar a R pra rasgar o cara, tentar matar com a R. O cara apareceu bem na hora, velho. Tinha no time, mano. Ainda bem que o cara era ruim, né? 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 Ainda bem que o cara era ruim, né?